A hora que eu cheguei lá, o apartamento é assim Na entrada não tinha porteira Então a gente tem que colocar a chave e virar Pra poder entrar onde que vai pro elevador A hora que eu pus a chave pra virar Pobá do céu, pois não quebrou a chave Ai meu Deus do céu Essa hora quase morri do coração Fiquei só com o toco da chave na mão Eu pensei, como que eu vou entrar Dentro desse apartamento agora Meu Senhor Jesus Cristo E eu fiquei ali naquela situação que eu não sabia como que eu entrava E eu fiquei nervoso E eu não sabia pedir ajuda Porque eu não sabia falar alemão, quer dizer, não sei até hoje Mesmo que chegasse alguém que morava lá Como que eu ia falar pra pessoa cadela Que ficou pra fora, ela quer entrar Os alemão não entendiam o que eu falava Eu fiquei pensando assim Se alguém abrir a porta, eu entro com tudo Ele vai pensar que é um ladrão, vai chamar a polícia Já vou parar no chilindró da Alemanha também Só cadeieiro louro, eu a única morena ali do meio Falei, meu Deus, o que eu vou fazer Naquela hora, fubá do céu Sumiu até meu sentido Eu encostei na parede, sentei no chão ali no prédio Tudo no passado, eu sentado, eu falei Como que eu vou entrar agora? Daí, fubá, teve um dia que eu lembrei Que o meu amigo entrou pelos fundos do prédio Que era um lugar que jogava o lixo Daí eu falei assim, eu vou lá no fundo da olhadinha Fubá, parece que foi por Deus Do que eu rodei o prédio assim Eu cheguei lá, a porta tava aberta Porque tinha alguém jogando lixo Pois eu não pensei duas vezes Virei um fit pra dentro Olha, cheguei até a respirar A hora que entrei dentro do prédio Daí eu fui pro elevador Subi E daí eu entrei no apartamento dele Que a chave do apartamento tava inteira ainda Mas naquele momento, fubá do céu Eu fiquei tão nervoso Fiquei tão nervoso Naquela noite eu liguei pra uma amiga minha Eu chorei, chorei, chorei Falei pra ela que eu não tava aguentando mais Liguei pra um amigo meu também Que sempre dá conselho pra mim Ele falou assim pra mim Aguente Aguente Não deixe seu amigo perceber Que você tá sofrendo aí Já que você vai vir embora Que eu já passei por isso também E daí ele me deu mais alguns conselhos E eu fiquei mais aliviado, fubá do céu Quando o meu amigo voltou Por incrível que pareça Porque eu pensei Eu vou ter que contar Que a chave quebrou, né Entreguei a chave pra ele assim Chegou ele com o marido dele Entreguei a chave Falei assim, ó Infelizmente a chave quebrou Eu achei que o meu amigo Ia acabar comigo xingar Cês acreditam que ele não xingou, fubá do céu? Não falou nada pra ele Era a coisa mais normal do mundo E eu estranhei De ele não ter xingado eu Mas ainda bem que não xingou, né Aliás, ainda bem mesmo Porque a primeira coisa Que ele com o marido dele Perguntaram Quando chegar É se eu tinha alimentado os peixes E quando eles saíram Eles falaram que era pra me dar comida Pros peixes do banheiro Eu falei que tinha dado comida Fubá, só que eu tava tão nervoso Que eu deixei os peixes Passar fome, minha querida Naquele momento eu falei Tá bom, então Deixa eu ir lá no banheiro Me tranquei Já joguei umas bolinhas A mais pro peixe, né Pra ver se o peixe comia Pra dar uma engordadinha Diz que não pode jogar, né Mas aquela hora Eu virei um nervo só Eu tava fazendo de tudo Pro meu amigo não xingar E cês podem estar pensando agora Que o meu amigo É uma pessoa carrancuda De cara fechada Que anda dando coice Pra todo lado Que xinga todo mundo E é muito pelo contrário, Fubá É uma das pessoas mais gentil Que eu já conheci na minha vida Uma pessoa que sempre sorri Com um sorriso muito bonito Uma pessoa caridosa Que já me ajudou muitas vezes Teve vez dele levar Uma cesta básica Pra mim na minha casa Porque eu não tinha o que comer E ele me ajudava Quando nós morávamos em Sorocaba Ele já me ajudou Um monte de vez, Fubá E lá na Alemanha Alguns dias ele tava assim Ele tava esse meu amigo Que eu conhecia Teve um dia, por exemplo Que ele acordou super feliz Falou oi pra mim Tava sorridente Ele falou Hoje eu vou fazer uma surpresa pra você Eu falei assim Ai meu Deus do céu Vai dar veneno pra mim, né? Eu fiquei pensando Ele falou assim Vou fazer feijão Eu sei que você deve estar Com vontade de comer feijão Faz dia que você tá aqui Você não come Eu vou tentar fazer Ele encontrou um feijão Fubá Que não é igual o nosso Era o mais parecido possível E ele tentou usar os temperos O mais parecido possível Aqui pra nós Cozinhou Conversou Colocou música na casa E daí ele serviu o feijão Pra mim comer Eu falei Meu Deus do céu É agora que vai vir o veneno, né? Ai fubá do céu Essa altura eu tava esperando Qualquer coisa naquele momento Eu tava muito cabreiro demais Mas eu comi com tanto gosto Tanto gosto Não era igual o nosso feijão Mas eu tava com tanta vontade Que tava delicioso o feijão E daí a noite Ele falou assim pra mim Eu vou te levar num lugar Que você vai adorar Já pensei dentro da minha cabeça Vai me levar numa ponta E vai me jogar lá de cima, né? Ninguém nunca mais vai me achar Quando achar Vai colocar uma lápida E lá vai tá escrito assim Aqui jaz uma cadela brasileira Deve pro Brasil inteiro E foi morrer na Alemanha Ai gente do céu Eu tava com medo Qualquer coisa que o meu amigo falava Que ia fazer por mim Eu ficava com medo Mas daí chegou a noite Fubá e fomos pra balada Se vocês tão perguntando Se eu tomei banho ou não Não tomei banho Fui azedo pra balada Fubá Porque ele tá bonzinho uma coisa Mas deixar eu tomar banho Já era outra Ele foi azedo E eu fui azedo E eu não sei como que o povo Consegue ir azedo numa balada Aliás, eu não sei Se isso era uma coisa Que acontecia na Alemanha inteira Ou era só na casa do meu amigo Porque o povo dançava Suava, dançava, suava E todo mundo Fubá, sem banho Como que fica? Imagina a caatinga Como que alguém conhece alguém? Olha, eu vou ser sincero com vocês Ele falava assim pra mim Se eu não ia conhecer algum alemão Se eu não queria ficar com algum alemão Naquela hora Eu só pensava E se eu for ficar com um alemão O alemão tá fedido? A hora que ele levantar os braços Pra eu me abraçar Tá aqui Podre Ah não Não Ai eu até desanimei De ficar com um alemão Naquela época Fubá Mas enfim Chegou a noite Coloquei uma roupa Por cima do couro ardido mesmo E fomos pra balada Daí nós descimos do apartamento dele Perto do apartamento dele A gente já entrava no metrô A gente entrava num buraco assim A hora que você vê Você tava dentro do metrô Depois do metrô Nós peguemos um ônibus O mais interessante Fubá que na Alemanha Não tem cobrador Nem pro ônibus E nem pro metrô As pessoas confiam Uma na outra Diz que tem um fiscal Que passa pedindo os bilhetes De vez em quando Mas é bem de vez em quando Eu não cheguei a ver Esse cobrador Se eu visse também Eu ia falar Pelo amor de Deus Seu cobrador Me leve daqui pra algum lugar Que eu não tô aguentando mais Mas eu não vi Fubá Não vi nenhum dia Meu amigo que pagava Os bilhetes As passagens Mas se eu quisesse Ter andado de graça Lá andava Que ninguém nunca viu Quer dizer É um povo que confia Né Continuemos o caminho Fubá Tava frio 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 Daí nós descimos do metrô E fomos pra rua E pegamos um ônibus Nós descemos do ônibus E fomos andando 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 Até chegar num bairro Lá Que o meu amigo gostava Que tinha balada Que ele queria levar eu Que ele falou que era gostosa Eu já até comentei pra vocês Aquela balada Que tocou o Michel Teló Mas já vou chegar na hora Do Michel Teló Espere aí E daí foi eu com o meu amigo Conversando Aquele dia ele tava muito legal Nós conversando Daí teve uma hora Fubá Que ele sentou num lugar E eu sentei no outro Não lembro porque Que nós sentemos num lugar E eu sentei no outro Eu sei que sentou Uma moça perto de mim E uma moça perto dele E eu conversei a conversar com ele Eu numa fileira de um banco E ele na fileira do outro E daí eu conversando De repente E tinha uma moça Perto de mim Fubá do céu E eu falei pra ele assim Imagina se ela entendesse O que nós falamos Hora que eu fui falar Mar da moça Que eu ia falar do cabelo dela Não sei o que que tem No cabelo dela Que eu ia falar mar dela Hora que eu fui falar mar Ela olhou pra mim E falou assim Eu entendo o que você fala Eu sou brasileira Fubá Aquela hora minha querida Caiu minha cara no chão Mas a cara voltou Porque eu fiquei feliz De ter algum brasileiro Conversando ali comigo Naquela hora Eu tava a ponto de falar Moça me leve Me leve que eu tô encarcerado Me leve que eu tô sequestrado Ai meu Deus do céu Meu amigo fechou a cara na hora Porque teve um outro dia Que ele me levou no museu Que eu não posso contar Que museu que é esse Porque o Youtube Corta a monetização Quando a gente fala desse assunto Mas ele me levou Nesse museu Quando nós fomos nesse museu Eu passei bastante lá Depois nós passemos Pelo muro de Berlim Me levou também lá pra conhecer Tem só um pedaço do muro Não tem mais um muro E daí Depois que nós saímos desse museu Nós tava passando Por um lugar Que era tipo Um monte de monumento Também desse mesmo assunto E eu lembro Que era o tipo Assim como se fosse Eu acho que era Um monte de túmulo O que eu achei Mais absurdo assim É que as pessoas Trepavam por cima dos túmulos Pra tirar foto E nós passando Andando pelo meio dos túmulos Assim passando Era um monte Fubá E daí eu escutei Alguém conversando Em português Falei Meu Deus do céu É brasileiro Ele estava em cima do túmulo Nós tava passando por baixo Fácil que eu dei um berro Falei Moça do céu Eu tô passando sofrimento A hora que eu falei Meu amigo Lá tem brasileiro Ele falou Não fale nada Deus do livro Essa raça Eu não quero nem Quem saiba Que nós somos brasileiros Vambora Não converse com ninguém Esse era um dos dias Que o meu amigo Tava ruim Então a hora Que a moça falou Que era brasileira No ônibus Meu amigo fechou a cara Eu não sei porquê Mas dali Eu fui conversando Com a moça Até a hora da balada Até esqueci do meu amigo Falei pra moça do céu A hora que eu fui caçoar do céu Você conversou comigo Ela chorou de risada Ela falou assim Vai amanhã Vai ter uma festa Lá em casa Eu falei pra ela Pode deixar Eu vou sim Meu amigo vai marcar Seu nome Meu amigo marcava o nome Que o cara de bosta Mas acho que ele jogou fora Eu nem perguntei também Eu já sabia que eu não ia E daí eu dei tchau pra moça A moça desceu Não lembro se nós descemos primeiro Ou a moça Eu sei que nós cheguemos na balada Eu não lembro muito bem Como que era a frente Mas quando você entrava Dentro da balada Tinha uma escadaria Que você descia E ia lá no fundo Daí tinha uma pista de dança Perto dos banheiros Tinha outra pista de dança Que ficava perto do bar E tinha mais uma pista de dança Eu não sei pra que Tanta pista de dança Acho que era pra apartar Um povo com o outro Tem povo que não se dá E daí quando nós chegamos na balada Eu conheci o amigo do meu amigo Eu já falei pra vocês Que ele falava espanhol E o meu amigo falou pra mim assim Eu vou apresentar uma bebida Pro seu hoje Que você vai adorar Eu pensei É agora que é o veneno Vou ficar que nem o São Madruga Se estribuchando aqui Mas não era fubá Era uma bebida chamada sambuca Ela vinha num copinho fino Assim ó Compridinho E ela era viscosa E tinha um sabor Parecida com erva doce Uma delícia fubá Você virava o copinho de sambuca Assim você nem via E naquele dia Eu com o meu amigo dancemo Ele tava feliz Eu tava feliz Eu falei assim Acabou todos os meus problemas Né querida Ou ele tá despedindo de mim Pra fazer o despacho Fomos no banheiro Eu lembro que no banheiro Fubá Você fazia as suas necessidades Na hora de lavar a mão E enxugar Tinha um negócio assim Que você enfiava a mão Que saia uma luz azul Mas não tinha vento E eu não confiava naquele negócio Eu enfiava no negócio azul Assim Parecia que não ia secar E já passava na roupa Não tava nem aí E ela é mãozada Tudo doendo pra mim Tudo loiro Os olhos bitucados desse tamanho Só que nessa balada Tinha um monte de gente morena Porque lá tocava muita música latina Tocava salsa Tocava merengue Tocava música do Brasil Porque a hora que nós Tava lá na pista de cima Que tocou Michel Teló Querida Falava aquela música Ai se eu te pego Pois eu queria fazer A coreografia certinha Assim ó Essa aqui é Macarena Eu não me lembro A coreografia A coreografinha A coreografia do Michel Teló Mas eu sei que a hora que tocou Eu queria fazer certinho Fazia todo escandaloso Pra turma ver Que eu era brasileiro Pra turma falar Nossa Deve ser um primo do Michel Teló Tocou umas 3 vezes Michel Teló Aí eu as 3 vezes dando meu show lá Ninguém deu eu pra minha cara né Acho que eles falavam Quem será esse doido varrido Que escapou do manicômio E veio dançar aqui Tocou Lua Santana também Fubá Ai eu me sentia Foi um dos dias mais felizes Que eu passei lá na balada Fubá Daí chegou na hora de ir embora Dei tchau pro amigo do meu amigo Que eu tinha conhecido Que eu já falei pra vocês E foi mandando por aquela rua Ele comprou mais um kebab Pra mim Deixou eu escolher O tipo de kebab Kebab gente Se é vocês que estão curiosos É um pão em forma de triângulo Assim Daí escavoca dentro do pão Abre esse triângulo Enfia um monte de carne lá dentro Eu lembro que vinha carne Vinha repolho Por cima da carne E vinha um tipo de uns molhos Que delícia que é O tardo kebab Gente Do tipo que vocês puder comer Coma pra vocês verem É uma maravilha Só os daqui foi gostoso O de lá era muito gostoso Meu amigo falou que lá Vai muito turco E muito árabe morar Escapa lá do país deles E vai morar E por isso que lá tem Nesse dia teve até um bairro turco Que nós passamos andando lá Pra poder comprar o kebab Eu naquele momento Querido Eu tava pronto de gritar Vê se algum turco Me pegava Me levava Porque eu tava com medo Que o meu amigo Podia fazer pra mim Mas aquele dia Foi muito legal Aquele dia Meu amigo Tava o amigo Que eu conheci Os outros dias Já viram né Foi só choro Eu arranjei de Deus Mas vortando Pro dia que eles vortaram Lá da chave Aquele dia Faltava só dois dias Pra eu ir embora Fubá do céu Música 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 Música